Bom dia, boa tarde, boa noite, como vão meus queridos? Hoje eu estou aqui no Parque Brasília em Anápolis e vou mostrar para vocês uma casa maravilhosa, muito boa, super segura olha a área externa dela aqui é uma casa de 3 quartos, com cerca elétrica, portão eletrônico o piso no porcelanato, uma parte dentro da casa no porcelanato e uma parte na cerâmica gente, olha que maravilha esse parreiral olha aí, já tem as uvas aqui, e eu vou falar mais, eu já comi a uva sua já está aqui, já aproveitei e já comi umas uvas aqui olha que maravilha, que o dono da casa tinha feito aqui e ele tem dois, tem lá no fundo também, que eu vou mostrar para vocês olha, pensando que é brincadeira, aqui a uva aí olha a uva aí, já colhi já, e vou pegar mais olha só, que legal gente, docinha, 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 não é doce, não é uma uva, mas é muito bom vamos a casa, olha só, uma garagem coberta aqui, que dá para 3 carros o dono aqui já gosta de uma rede, olha que maravilha gente, todas as portas no blindex as janelas também no blindex olha aqui a sala uma casa bem conservada, uma casa muito inteira olha aí que legal vou mostrar aqui agora um quarto com suíte olha tem ventilador o armário também olha esse armário vamos agora aqui é o banheiro olha o blindex a ducha a coisa linda aparecendo ali vamos lá gente, está num precinho espetacular espetacular olha aqui o blindex também esse quarto também vai com essa mesa porque eles são acoplados, tá olha os armários o armário do quarto que legal muito interessante o ventilador também aqui o outro quarto esse aqui já não tem o armário certo mas é um quarto também muito amplo muito legal vamos agora a área onde as mulheres mais gostam é a cozinha olha que maravilha tem uma cuba rica em armários olha que legal rica em armários a área de serviço coberta olha que maravilha gente olha aí coberta local da máquina olha agora esse espaço aqui no fundo que delícia uma área gourmet e ele também tem esse pergolato para colocar as uvas também complementa dali para cá e essa área gourmet com churrasqueira olha que maravilha muito bom mesmo ele tinha muitas plantas aqui gente olha a churrasqueira aqui a área gourmet aqui é um banheiro certo olha que legal para você vir curtir com a sua família passar um final de semana aqui olha que maravilha para um churrasco e tudo mais e ali aqui também tem uma ducha aqui só colocar a ducha aqui já está ligada aqui aqui ele tinha muitas plantas sabe ele colocou muito chegou igual esse vaso aqui era repleto de plantas ele mudou hoje ele está morando em uma chácara vendida por nós também no Corumbá 4 e está aqui maravilha de casa é isso aí gente entra em contato comigo aqui no Parque Brasília em Anápolis e tem um excelente preço entra em contato liga no telefone que está aparecendo aqui embaixo eu vou trazer vocês aqui um abraço a todos tem mais esse detalhe aqui que eu estava esquecendo já tem um todo aqui questão de sol que pega aqui na tarde olha que maravilha tudo muito bem pensado muito bem projetado um excelente casa aqui em Anápolis valeu um abraço a todos meus queridos e minhas queridas um abraço Obrigado.